A CIDADE NO BRASIL Essa coisa de pintar na rua é como se fosse um canibador maluco, assim, tu vai deixando vários fragmentos até parecidos, assim, é uma coisa minimalista, assim, né, vai, enfim, a coisa é mutante, essa é a ideia. Como é que tu escolhe as látas que tu vai trazer? Hum, eu pego as que tem, as que tem, eu tenho já umas cores específicas, assim, tipo, eu gosto, o verde eu uso bastante, o marrom, tonalidades de marrom, mas as que tem eu vou trabalhando, vou tentando trabalhar no improviso mesmo. É, o desenho sempre fez parte, a minha mãe sempre pintou e aí eu desenho desde sempre. Eu vou puxar aqui pra tu ver, ó, aproveitando. Tem aqui, que não é pouca coisa, isso aqui é só caderno. Cadernos e mais cadernos de desenho, ó. Tudo, é um milhar, é, aqui é só um pouco, tem muito mais, mas enfim, então todos eles estão completamente rabiscados, assim, né, com algumas ideias, com adesivos, desenho de criança, tudo que eu posso, assim, eu vou armazenando aqui. Alguma coisa já serviu pra, pra alguns trabalhos, outras, pra estampa de camiseta, enfim, eu vou, vou me envolvendo, né, tem aqui os pequenos, os grandes, aí algum amigo assina, a gente vai compartilhando algumas ideias. Porque é através desses caderninhos que a gente consegue manter um diálogo com os outros artistas. Tu vai pro muro, aí cada um abre o seu caderninho e aí puxa uma ideia, né, cada um faz um estilo. Aqui no caso tem um desenho do JP antigo, aqui um do Grip, aqui o Caboclo desenhou, o Horat do Chile riscou aqui, então a gente vai dialogando através desses caderninhos aqui, né, vai fazendo colagem, vai exercitando o que se faz no muro, né, com naturalidade. E tu reproduz esses desenhos ou são coisas independentes? Eu reproduzo o meu aparelho, né, a ideia é essa, né, e são estudos gráficos, assim, mas é pra soltar o traço mesmo, né, esse caderninho eu tô desenhando ele só com lápis. E aí eu fico fazendo os estudos, né. E as cores, como é que pinta? Ah, as cores vai, é aleatório, eu não me afasto da parede, eu vou fazendo, né, aí depois agora que eu dei pro intento, pra dar uma analisada, mas é uma coisa que flui ao natural, né, porque eu já tô acostumado já com esse grafismo aí, né, então é quase como um exercício, né, pra voltar mesmo o traço, né, e as ideias, e instigar também, né, a galera que passa aí, o que é esse colorido que o cara faz? Ah, bota aqui, eu tô amando. Eu vou, aqui eu fiz um apanhado, fiz uma clipagem, digamos assim, de tudo que já saiu em algumas revistas, né, vou aí, vou exercitando aqui também, né, O legal desse movimento, né, que é legal frisar, assim, é a questão da amizade, né, existe uma rede muito forte, assim, de amizade, de intercâmbio, né, mas a força desse movimento é todo mundo ser amigo, com essa ideia. Quando a pessoa publicar, assim, alguma coisa já saiu em revista, né, a gente tem sempre relacionado, assim, com alguma revista, algum livro, um dia isso aí pode acontecer, pode acontecer qualquer coisa, pode acontecer até desmolhar isso tudo, e um dia tudo fora, não sei como é que é a... Como é que tu vê pra frente isso aí? Ah, vai aí só, só vivendo, pra gente descobrir, mas a ideia é não desistir, né. E aí E aí E aí E aí E E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto